Música Cheguei, eu não quero mais, estou farto dessa vida Sem água e sem comida, eu voltarei a minha vida antiga Passado, futuro, presente, consultar essa gente Pra ter um futuro diferente Que vida sofrida, por isso dou uma batida dos otários que estão na avenida Eu só quero te calar, pra você não me falar O futuro dessa gente, que só vive no presente E o passado se cala E o passado se cala Eu só quero te calar, pra você não me falar E o futuro dessa gente, que só vive no presente E o passado se cala E o passado se cala Até quando vou aguentar, que essa gente vai roubar? Até quando vou aguentar, que esses caras vão falar? Até quando vou aguentar, que esses otários vão levar? Eu só quero te calar, pra você não me falar E o futuro dessa gente, que só vive no presente E o passado se cala E o passado se cala Eu só quero te calar, pra você não me falar E o futuro dessa gente, que só vive no presente E o passado se cala E o passado se cala E o passado se cala